Bom gente, tá aqui o vídeo expectando mais um pouquinho do seu dia e... sim, eu tô voltando aqui com Wiseland Que a gente vai seguir de vez porque o Setsuna tá no seu caminho Tá naquele caminho de mostrar que ele não é um bosta Pô, o Setsuna foi atacado pela Sara de novo Só que dessa vez ela não tinha canivete pra representar um risco real de matar a gente Foi atacado na base da vassoura de bambu mesmo Pô, e depois de umas conversinhas com a Sara e com a Riner, em especial com a Sara O Setsuna saiu pra comprar coisas pra fazer um jantarzinho Um jantarzinho, um curry com muito milho pra Sara Pra... a noite, pra juntar ela e a Riner Ó... o Setsuna foi pra cidade Ok, eu tô de veras curioso pra ver como que o Setsuna vai evitar de fazer as mesmas caquinhas dele E provar que não é um bosta nessa linha do tempo Vamos lá Beleza, é melhor eu me apressar de volta pra casa É, alright, é melhor eu me apressar pra casa e começar a preparar Ok É, eu começo a seguir pra casa com uma sacola plástica cheia de compras É, pendurada no meu ombro Julgando pela posição do sol Eu diria que já passou um pouco do meio dia Eu devo ter bastante tempo pra chegar em casa antes da noite... antes da noite chegar Eu não posso acreditar que eu comprei tanto por menos de 2 mil ienes É... mas... a economia desinflada no campo é meio assustadora, hein É... e... o dono da loja até me deu um grande desconto Ok Em troca, eu tive que ouvir as reclamações dele sobre... é... as reclamações dele por mais ou menos uma hora Mas esse tipo de fofoca é o que significa a vida no campo, né Se comunicar com os moradores é parte importante do meu trabalho Porque da última vez que eu estive aqui, todo mundo me olhava que nem bicho É um pouco longe, mas não é impossível, eu acho, isso aí é a cara, hein Ó, eu conheço essa voz Olha lá, o CG é novo Ah... não, mas tem que estar dentro da prefeitura, se possível, ok Tá planejando o que aí, cara, hein? A vida lá no continente? Hum... ok Ou então as minhas despesas de viagem vão... vão... vão pros ares Mesmo assim, o aluguel na cidade é muito mais caro Uma garota com uniforme colegial está passando pelas páginas do que parece ser uma revista de empregos enquanto ela anda É a Kurutsu Karen, aquela que você... chegou... O... Amo Daijombo Watashi Gakita E pensou ter salvado Ela tá tão concentrada na revista que ela não parece ter... ter sequer me percebido Tá, né? Que... 40 mil iens por dia? Isso é incrível! Isso deve cobrir as minhas despesas, pelo menos Que trabalho que paga 40 mil por dia? Tô... Tô... Tô suspeitando isso aí, hein? É... E eles pagam diariamente... É isso aí! É o trabalho perfeito pra mim! Ok, né? Quarenta mil... Quarenta mil ienes por dia? Que tipo de... Que tipo de bilada é essa? Que tipo de trabalho é esse? Ok, pensei que sim Ah... Diz que você tem que ter dezoito anos Ah... Bem, eu vou fazer dezoito daqui a dois meses, então deve tá de boa Ok, né? Hã? Sem colegiais? Ah... Que seja, eu tô... Tô... Tô parando mesmo? Tchô... Tomate! Pera aí um pouquinho, pô! Que tipo de trabalho tu tá olhando aí, pô! Daqui a 20 mil anos tu já vai ser uma profissional aí na área Mas aqui... Ainda não, pô! Eu pego a revista da Karen e olho as páginas Uou... Eu já tinha uma sensação ruim... Mas isso aqui... É tudo trabalho de coleira vermelha! O... O que que você tá fazendo? Ei... Você é o cara de ontem Ah... E aí? Então nos encontramos de novo, Karen Ah... Me devolve isso aí! Hã... Coisas como essas pertencem ao lixo É... É... Eu me preparo pra arremessar a revista E lá vai! Jogou... Eita... Caiu lá no... Caiu lá no quintal do... Do Dr. Moriço Hã... 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 Bem... É... Você... Como que é? You're late... É... Bem... Você é meio atrasada comparada com a maioria das... Maioria das crianças esses dias, né? N... N... Nani itten da... Niohuuu da jo, niohuuu Ah... Do que que você tá falando? Eu ficaria totalmente bem Hã... Então... Que tal você me dar uma rapidinha naquele bequinho ali, ó... Eu tenho dinheiro É... Quão longe que você vai por... Oito mil Hã... 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 O pagamento diário é quarenta mil, o cliente provavelmente estaria pagando oitenta mil pra que eles pudessem fazer você ir dez vezes mais longe do que eu iria. É, com a parte mais quente, macia e profunda do seu corpo. Quão longe é isso exatamente? É, com os banhinhos e bucaquês totais, eles provavelmente vão fazer você fazer um SEM aí, tipo, 50 base, como é que é? 50 base, quinta base também? Não entendo essas coisas, eu entendi muitas coisas, agora esse 50 base aí, tô por fora, essa quinta base aí também. Eu também não, cara, hein? Eu não sei o que isso significa. Nada! É, ela é um caso sério. E... é baseado em comissão. Então, se você não conseguir repetir bastante clientes como uma novata, o seu pagamento vai cair pra zero. Sério? É, ser jovem e bonita não é o bastante pra prender eles. No fim, tudo... Tudo na vida depende do quanto você quer jogar de alguém. É, no fim, tudo depende da técnica e do serviço. Então, o que é que você pode fazer? Ô, treina comigo aí, pô... Cala a boca! Eu vou começar a aprender. É, primeiro de tudo, você devia fazer algo sobre essa tua boca suja aí, ó. É... uma atuação mais humilde é o que... é o que prende um cara, mesmo que eles saibam que é só uma atuação. T-t-tate-ru-te... P-p-prende? É... esse não é o meu ponto, ignora. Três pontinhos. É... outra armadilha pra se ligar é... como é que é? Se que livre pode... como é que é? Se que livre pode... como é que é? Ah, tá. É, outra armadilha pra se ligar são as políticas de licença com doença, né? Licença doença. Alguns empregadores não vão permitir que você trabalhe por meses se você ficar doente só uma vez. E outros vão simplesmente despedir você na hora. Você pode se proteger até alguma extensão, ao se desinfetar antes e depois. Mas não é uma defesa perfeita. Então, o que é que eu devia fazer? Procurar outro emprego! Uma coisa que você pode fazer é simplesmente ficar atenta. Se um cliente for contagioso, você normalmente vai perceber alguma normalidade nas partes afetadas. Então, você devia simplesmente recusá-los. É, Setsuna, por que é que você tá dando lição, tipo, aula aí pra ela sobre como fazer esse negócio aí e não indicando um outro serviço? Foi assim que aconteceu com a Sara lá, 20 mil anos do futuro. É, merdeiro demais. Entendi. Espera, por que é que eu tô encorajando? É disso que eu tô falando! Por que é que eu tô encorajando ela? É, de toda forma. Você entendeu agora? É melhor você repensar os seus planos, pô. Ouça a voz da experiência. Então é, né? Então é... Hum... Eu acho que eu deveria estudar técnicas e serviço ao cliente primeiro. Oh... Essa não é a parte que ela precisa repensar! Mas essa é a ideia! É, eu não pensei que você seria tão compreensível. Eu pensei que você ia dispensar a minha ideia logo de cara. Eu tava tentando! Do meu jeito! Só que eu sou um merda! Bem... Eu só por acaso conheço alguém com um trabalho assim. É... É um pouco difícil pra mim, tipo... Dispensar isso... Dispensar logo de cara esse estilo de vida depois de ter conhecido ela. Heee... E eu par... Hondo no toco wa... So you no ni kaiou no ga futsu na no go? Depende do lugar. É... É... Então lá no continente é bem normal... É... Os homens frequentarem lugares como esse? É... Eu não conheci ela como uma cliente... Como um cliente, sabe? Nish-chan é bem curioso, não é? É... É porque ela... É porque ela vivia me pegando lá, passando a mão em mim, pô... É... Mas você parece saber tanto sobre isso que é meio suspeito. É... Eu não tô falando por experiência nem nada, pô... Alguém que... Alguém que era tipo... Um... Como é que é? I not speak in front of... Ah tá... Eu não tô falando por experiência nem nada. É... Alguém que era... Tipo... O meu... Um veterano meu aí... Tipo... Lá no trabalho me contou. Aparentemente... Tem estabelecimentos que se... Que se especializam... Em MILFs. Opa! Olha ali o B.O. aí, ó... Tu tem um momento aí pra ouvir a palavra da delegacia! Tem um momento aí pra ouvir a palavra do B.O. NANI! Então, você tá recrutando menores em plena luz do dia? Que tipo de estabelecimento que você... Que você... Gerencia aí mesmo? Qual que é o teu número de telefone? Pera... Choto Mate! Pera um pouquinho aí, pô! Você entendeu tudo errado! Eu só tava dando uns conselhos de carreira pra essa jovem dama aqui... Que parece um pouquinho perdida na vida aqui, pô! Não tá fazendo nada disso aí não, pô! Que é isso? Então, eles realmente existem, né? Esses emprestáveis que vêm lá do... Que vêm lá de longe do continente, aqui pro campo... Pra destruir... Pro campo... Pro campo barra interior, tz... Aqui pro campo, pra destruir os futuros das garotas que sonham... Em viver na cidade grande, né? Que vergonha! Não, 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 não! O que eu tô te dizendo aqui, rapaz? Mas você pode vir comigo pra ouvir a palavra da delegacia. Pode vir comigo um pouquinho, a delegacia é bem ali, ali pertinho aqui. Como que as coisas acabaram desse jeito, eu sou um merda! Bem gente, com essa cena aí a gente pode ver que o futuro, o futuro do Setsuna, pra provar que não é um merda, tá... Tá bem escuro. E lá vamos nós, né? De volta à delegacia, o Setsuna deve estar lá com o cara do CJ e falando... Oh shit, here we go again. Ontem você mencionou que você tinha amnésia. A sua memória voltou? É, desculpa sobre isso, mas... Ei, eu tô... eu tô bem agora. Não parecia que você tava mentindo ontem. Eu passei uns 10 minutos educadamente explicando a situação, mas eu pareço ter sido incapaz de dispensar as suspeitas. Mais alguma pergunta? Eu tô no meio do meu serviço, então eu gostaria de ir andando, sabe? Que tipo de trabalho que você faz, hein? Ele necessita que você carregue essa faca aqui? Eita porra! A Karen foi junto, né? A Karen, sentada ao meu lado, solta um... E olha pra mim. Mas ela não parece ter nenhuma intenção de revelar que pertence a ela. É... Carregar facas não é permitido aqui? Não tem problema, né? Não tem problema, né? É... Eu suponho que não seja estritamente ilegal. Nesse caso, eu não tenho nada a dizer. Devolve. Eu pego a faca e então coloco ela no meu bolso. É melhor você lembrar. Em voz baixa, a Karen me dá uma lembrança afiada, ok. De toda forma, por que você ainda tá aqui? Eu não sei, eu quero ir pra casa também. Ah, então, né? Eu tinha esquecido por um momento. Ah, ok. Ah, nós... Tipo, se vocês não lembram, é... O policial, ele é... Ele é noivo da Karen. Eles são noivos por um casamento arranjado aí que o prefeito tá querendo botar pra frente. É tudo contado lá, muitos episódios atrás, ali ainda na rota da Karen, antes de entrar no Never Eyes. Nós estamos relacionados, de certa forma. Então, eu pensei em tirar vantagem dessa oportunidade pra ensinar a ela sobre os perigos da cidade grande. Relacionados, de certa forma, né? Ei, como alguém de fora, eu posso não estar num... Pode não ser o meu lugar pra dizer qualquer coisa. Eu posso não estar em posição de dizer nada, né? É, ele tá certo. Essa é uma boa oportunidade. Então, me desculpa, senhor. Mas eu vou tirar vantagem da sua fraqueza. É... E eu não sei se é um costume nessa ilha, ou só uma tradição de família, mas... É... To destroy a younger... Each one of us is the good for nothing, try. Ah, tá. Qual de nós que é o imprestável tentando destruir... O futuro de uma jovem aqui mesmo? Noni... É... Você não sonhava em viver na cidade quando você era jovem também? É... É por isso que você foi pra academia de polícia lá no continente, né? E ainda assim você voltou pra cá por livre e espontânea vontade. Você tinha uma escolha. Então, por que que você está privando essa garota das opções dela mesmo? Oi, anta. Nani mo sira ne kuse ni katten no kodo. Fica quieta aí, pô. Tô tentando não ser um bosta aqui. Ou fazendo mais merda. Depende de como tu saia aqui. Ei, você não sabe de nada. Não vai saindo falando... Está tudo bem, Karen-chan. Ele não está exatamente errado. Mas... Mas você não foi porque o meu pai disse pra você... O policial se vira pra mim interrompendo a Karen. Mas você parece que está... Entendendo algo errado. Hã? O que que tu quer dizer? Eu não estou tentando destruir o futuro da Karen-chan. Tipo... O jeito que ele falou em japonês aqui, ó. Tipo, falado a voz dele em japonês. Ele basicamente falou... Eu não tenho a intenção de roubar, barra, tomar o futuro da Karen. Aqui ele fala, aqui na escrita. Eu não estou tentando destruir o futuro da Karen. Tipo, diferenças no jeito que ele falou. A voz, por voz, ele falou, tomar, barra, roubar. Aqui no escrito ele falou, destruir. Tipo, tem diferenças, né? Tem diferenças. Aquele momento que você fica... Que você fica olhando pra si mesmo no espelho com cara de... Satisfação, aspira. Porque você entende um pouco de japonês. Por que ele está falando? Ok, tipo... Eu não lembro dele já ter dito isso pro Setsuna. Ele não falou nessa altura do campeonato. Que ele era... Que ele tinha noivado com ela. Mas aqui ele já chega aqui botando o verbo aqui na mesa. Pra resumir. Eu planejo cancelar o noivado assim que ela se graduar da escola. Vai ser muito tarde. Aí vai ser muito tarde. Ela precisa poupar dinheiro antes dela poder se mudar. E se ela quiser... É, não. E se ela quiser ir pra universidade, as aplicações dela podem não chegar a tempo. E você pode imaginar que tipo de... High-handed trick. É, e você pode imaginar que tipo de... Truques o prefeito iria usar... Se você... Falasse disso na hora errada, né? Não. Talvez a própria Karen... Não... É, talvez a própria Karen... Sequer fosse durar tanto tempo. Quer dizer... Ela já tá desesperada o bastante pra procurar pro trabalho naquelas revistas sujas. Que nada, cara. Que nada, cara. Entendi. Parece que eu só estive pensando em mim mesmo. É... 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 Fica quieta aí, Karen. Os adultos tão falando. Espera um minuto aí. O que que você quer dizer? A pessoa em questão não parece estar seguindo a conversa. Karen-chan, o seu futuro ainda é uma página em branco. Eu vou tomar responsabilidade e tentar convencer o prefeito Kurutsu de algum jeito. É isso que ele quis dizer. Então... Eu... Então... Eu... Você vai estar livre pra sair da ilha e... E encontrar o seu sonho. O mundo é bem... O mundo é bem grande. Ah... Ele tirou as palavras da minha boca. Ah, bem. Eu sou só um forasteiro aqui mesmo e esse cara é o melhor personagem do jogo. Então o que que eu tô dizendo? Mas... Não é que eu vou passar por esse cara. Não é que eu vou passar por esse cara. Não é que eu vou passar por esse cara. Não é que eu vou passar por esse cara. Não importa o que você faça... Não vá com esse homem. Você ainda é jovem. Você... Devia cuidar melhor de si mesma do que isso. Hã? NANI? Você ainda tá com a ideia errada do meu aqui? Eu tô trabalhando com essas boas aqui não. Pô... É 20 mil anos muito cedo pra ela fazer isso aí. Hã? Hã? Karen-chan... O que é que você tem aqui é que não tem o seu pai de Kurutsu. Agora ainda não. Então... Karen-chan... Não diga pro prefeito Kurutsu nada sobre isso. Ok? Ainda não. Claro que não. Então, né? Claro que não. Primeiro eu vou... Arranjar tudo sozinha. Então eu vou... Eu vou discutir com ele. Eu vou brigar com ele por isso. Ah... 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 Por que é que não chamou de Oni-chan? Hã? Ah, sim. Eu tenho certeza que ele vai estar do meu lado. Hã... Parece que a Karen encontrou um aliado contra o seu velho careca. Ah... Esses dois devem ficar... Devem ficar bem agora. Por que... Hum... Você tem um fetiche por milfes. Né não, ô policial? Hã? 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 Cê disse alguma coisa? Tipo... Apagar aquele B.O. lá do... Da delegacia? Apá... Hã? 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 Eu vou deixar você ir dessa vez. Então, por favor, não cause mais problemas por aqui. Tá ok? Ah, sério? Eu sempre soube que você era um cara legal. É, e você é bem mais ousado do que você parece. O policial me encara brevemente antes de... antes de me dar um sorriso doloroso. Mas, eu sinto que você nos salvou de algum jeito, né? Muito obrigado, Olheiro-kun. Tipo, o Scout, esse pimp-cana aí que ele falou. Scout-kun é aquela galera, aqueles olheiros que saem por aí pela rua, falam com as pessoas pra, tipo, oferecer serviço, coisa assim. No caso da Karen, como ele tava falando sobre... sobre a... aquele serviço lá de acompanhante. Ele tá associando o Setsuna com um Scout, com um olheiro desses aí. É, Olheiro-kun. Não! Eu não... eu não fiz nada que valha... pera... Não, eu não fiz nada que valha... Espera! Eu não sou um olheiro, p... É, Haris-Tarou, o policial. Se você mora em um ano, se você mora em algum lugar, você pode ter uma oportunidade de conversar com o Scout-kun. Pô, saiu de Shingoru-kun, agora virou Scout-kun. Pô, eu gostava de Shingoru-kun. Oito centímetros aqui de... É, meu nome é Haris-Tarou. Eu tenho certeza que nós vamos ter mais oportunidade de nos encontrarmos, se você for ficar aqui na ilha... É... Scout-kun... Olheiro-kun. Ei, você vai continuar me chamando desse jeito, tipo um apelido? Ei, eu acho que é melhor do que... É, eu acho que esse daí é melhor do que aquele que se refere ao tamanho dos... dos meus componentes. Ah, deixa eu te agradecer também. É, valeu mesmo, seu olheiro. Eu sou Setsuna, o super empregado da família Ohara, p... Ok, ok, Setsuna, Setsuna. Oh, porra. Nem um grão de fofura nela. É, de todo jeito, Karen. A verdadeira luta nem começou ainda. Você tem meio ano ainda até você se graduar. Se você planeja sair da ilha, você vai ter que começar a se preparar agora. Preparar... Você quer dizer que eu preciso de dinheiro, né? É, tem isso. E é melhor você estudar também. Se você for pro continente sem nenhuma... Se você for pro continente sem nada assim, você vai acabar mesmo caindo vítima de uns caras mal encarados. Três pontinhos. Três pontinhos. A Karen permanece em silêncio. A expressão dela, tipo, incomodada. A expressão dela, tipo, problemática. Eu suponho que ela só causou uma confusão dessas... Como é que é? Eu suponho que a única coisa é uma pessoa, até fugindo de casa. Porque ela foi encurralada. Ela é bem mais séria do que ela parece à primeira vista. É, eu posso te ajudar com o seu dever de casa. Mas eu não posso te ajudar a ganhar a experiência de vida que você precisa. O único... The only way to get that is by taking... Ah, tá. O único jeito de conseguir isso é arrumar um trabalho de meio período. É, isso também vai te render algum dinheiro. Mas, assim... Não tem um lugar que você pode fazer um trabalho de trabalho. Tem sim, minha filha. Chega mais, vamos conversar ali, ó. Mas, não tem nenhum lugar aqui na ilha que eu possa trabalhar. Hã? A família Ohara não tá empregando... Não tá contratando empregados? Ohara-quede? Não tem uma coisa que eu não sei falar, mas... Os Oharas? Eu... Eu não ouvi sobre isso. Tá ouvindo agora. Ah, 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 é. Eu fui lá e fiz o trabalho por conta própria, né? Ok. Que tal isso? Eu sou parcialmente responsável. Então, eu vou lá e vou conversar com a Rinder. Tá ok? Oh, então você já tá deixando cair a máscara... Tipo... Olheiro-cum. Eu disse pra ele que eu não sou um olheiro... Ah, oh porra... Oh, Karen. Eu me sinto mal em te pedir logo de cara, mas... Você pode vir... Você pode vir por volta das sete da noite. É... A gente vai ter uma festa de curry. E a gente podia realmente usar uma... Umas mãos extras, sabe? A Rinder e a Sarah devem ficar mais confortáveis umas com as outras também, se a Karen estiver lá. Enquanto a Karen... Não, o White Karen is bad. Ah tá. Enquanto a Karen é ruim com o humor sujo, ela é bem... Ela no geral, leva jeito com as palavras. Ok? O humor sujo. Ah, desculpa. Eu tenho... Toque de recolher. Shichiji? Shichiji? Tipo... Shichi... Eu esqueci! Isso aí é o que? As quatro ou é cinco? Ela disse que tem o toque de recolher dela ao certo horário. Acho que é... Acho que ela falou as quatro. Que é o toque de recolher dela. Que ela sempre voltava pra casa no pôr do sol, quando tava... O sol se pondo. É... Eu acho que ela falou. Ou quatro ou sete. Não sei se é outro jeito de se falar sete. Eu tô esquecido! Hehehe... Oh, é mesmo seu policial! Fale mais aqui! Ignore esse gravador aqui no meu peito aqui! Só... É só pra eu guardar isso daqui de lembrança! Só pra eu guardar isso daqui de lá! Ah... Ah... Não se preocupa com isso. Eu vou distrair o prefeito de algum jeito. Criar falsos álibis é uma das especialidades da polícia, afinal de contas. Hahahaha! Ah... Eu tenho certeza que... Não é isso que... Policiais fazem. Bem... Eu não tô te forçando. Só venha se você tiver vontade. Entendi. Eu vou pensar. Ok. Eu vou pensar. Depois de dar uma resposta... Tipo... Suave... É... A Karen... Segue pra casa. Ok. Eu percebi uma... A slide spring... A... Ok. É... Eu percebi um... Uma leve mudança... Nos passos dela que definitivamente não estavam lá quando eu... Encontrei ela pela primeira vez. É... Você tem que entender bem o que aquela criança... É... Eu tenho a vantagem de ter vindo pra cá de uma linha temporal diferente. Então... Depois de tanta bosta que eu fiz... Eu tenho que aprender um tiquinho, né? Mas eu ainda sou merdeiro pra caralho. Hahahaha! É... Você parece entender ela muito bem. Melhor do que eu, pelo menos. E... Eu deveria ser o noivo dela. Eu só por acaso... Tenho mais experiência com essas coisas. Mas... Agora... Eu pensei que eu tinha brincado bastante... Enquanto eu tava lá no continente. Eu não tô falando de experiência com vida noturna e nem nada, tá ok? Se eu gostaria de me dar o número do telefone do seu estabelecimento... Eu gostaria de dar uma passada ali e me divertir. É... A propósito, obrigado por hoje, tá ok? Agora... Passa aí o número aí do teu estabelecimento aí pra... Pra eu ir lá... Pra fazer uma ligação... Eu já te disse, ô... Pô... Opa! É hora da minha patrulha. É... Se você me dar licença... Ok... Olha lá que bonitinho. Tipo... O lacenozinho ali com o chapéu... E foi embora. É... O oficial, né? O policial me saúda antes de voltar pra delegacia. Honestamente. Quanto mais eu falo com ele... Menos decente ele parece. Porra nenhuma, pô! O policial é o melhor personagem, Setsuna! Tu que é merdeiro! Eu não tô... Mas eu não tô dizendo que ele é um... Um mau sujeito. É... Isso acabou levando mais tempo do que... Do que eu esperava, né? Vamos nos apressar pra casa. Não, espera. Tem algo que eu tenho que fazer primeiro. É... Eu devia ir lá e recuperar aquela revista estranha. É... Iria causar muitos problemas se... Uma... Se um jovem inocente, por acaso... Cruzasse com ela. É a Uran. Essa voz é da Uran. Tá aí, ó. A personagem mais troll... E mais... E melhor... A personagem mais troll... E melhor mãe do mundo desse jogo. Tá aí, ó. É a Uran. Eu já reconheci a voz dela. O quê? NANI! Quarenta mil ienes por dia! Oh porra! Alguém já achou? É... Isso... Eu já devo ter muita demoração. A Uran. Pra quem não lembra, ela é a mãe da Sarah. Que... Forjou a própria morte e está vivendo incógnita. Ha ha ha... Pô... Eu deveria... Começar a considerar uma mudança de carreira. A gente tá com 38 minutos, 39 minutos aqui de vídeo É, eu acho que eu vou ficar por aqui Tá um pouquinho mais curto do que o normal Mas eu acho que eu vou ficar por aqui A gente passou por uma coisa Por umas paradas muito engraçadas aqui agora De aconselhamento, melhor personagem E agora vamos lá pra Urã, né, no próximo Muito provavelmente vai passar pra Urã No próximo episódio a gente passa pela Urã E deve vir aquela, a famigerada festa do Curry Mas por enquanto, gente, eu vou ficando por aqui Segunda-feira eu volto com mais Iceland Mas até lá, gente Falou!